Bom dia, Guamá! Hoje, nosso querido bairro do Guamá, completando 296 anos de muita resistência e luta por bairro da FPA, de suas indústrias, mas principalmente o bairro de um povo trabalhador, completando hoje mais um ano de resistência. Então, às 17h, na Praça Benedito Monteiro, você está sendo convidado a participar de um grande evento promovido pelo movimento social dentro do nosso querido e glorioso bairro do Guamá. Venha participar!